É um projeto de geração de energia, que foi construído com materiais recicláveis. A gente desmontou uns equipamentos eletrônicos, tipo uma impressora. Essas duas partes foram pegas da impressora. Esse aqui foi pego de um computador e aqui de CDs velhos que a gente tinha em casa. Uma escola inovadora, criativa e empreendedora. Essas três premissas são a base do programa Jovem RS Conectado no Futuro, lançado pelo governador Eduardo Leite nesta quarta-feira no Palácio Piratini. A recepção dos convidados ficou por conta do coral da escola Carlos Bina, de Gravataí. A vida é o tempo, a vida é o sol, o vento forte cederá, arrastando o que houver no chão. Desenvolvido pela Secretaria da Educação, o projeto visa estimular a parceria entre escolas públicas, parques tecnológicos e universidades. O projeto consiste basicamente neste alinhamento de ações em cada uma das escolas, dentro de um desses eixos, a partir de um selo que será conferido no entendimento de qual é aquela vocação daquela escola, para que mais projetos sejam incorporados e sejam mentorados pela equipe da Secretaria da Educação, com apoio do SEBRAE, das universidades, de parques tecnológicos. Através de recursos do Ministério da Educação e do Tesouro do Estado, serão implementados nas escolas ambientes que permitam a conexão com o futuro. Vamos criar em várias escolas os espaços makers. Em vez da escola ter um laboratório, digamos, de física, de ciências, nós teremos um espaço só dentro da escola interagindo com robótica, com astronomia, com ciência, com pesquisa, não mais ficando numa sala isolada, onde tu chavei a ela e pouco tu utiliza. O governo gaúcho irá desenvolver o selo Escola Criativa, Inovadora e Empreendedora, que foi detalhado pelo mestre de cerimônias Iago Calabrese, da Escola Ernesto Alves de Oliveira, de Santa Cruz do Sul. Até o final de 2019, 20% das 2.500 escolas da rede receberão selos, que vão certificá-las como escolas criativas, inovadoras e empreendedoras. A meta para 2020 é atingir 40% das escolas. Em 2021, mais 40%. Até 2022, 100% das escolas estarão certificadas. Em termos práticos, a meta é impulsionar projetos como o da Gabriele, que ficou em terceiro lugar na Olimpíada Nacional de Desenvolvimento de Aplicativos. O nosso aplicativo apresenta casas sustentáveis, que vão favorecer o meio ambiente, até as contas caseiras vão baixar com os nossos produtos que a gente apresenta no aplicativo. Nós apresentamos modelos de casas com energia solar, energia eólica, captação de água da chuva, até hortas orgânicas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto